Companhia do Vaqueiro, oferecimento Roland Jack, genética de campeão, um produto do Aras Milani. Nirandins, moda feminina para todo o Brasil. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. E Dom Rochão Eternally, dele é absoluto na vaquejada, linhagem única dos maiores produtores. O Sertão! Olá, vaqueramos! Eu estou começando mais um Companhia do Vaqueiro, mais uma vez aqui no estado pernambucano. Eu estou em Frêmio Miguelinho, Parque Boinelor, uma das festas mais esperadas do ano. Essa festa aqui teve emoção do início ao fim. Os melhores vaqueiros, os melhores cavalos, vêm para cá, correm em uma boiada excepcional. E detalhes dessa festa você vai acompanhar comigo agora, aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3,3 mil, você tem que me voltar. 16,7 mil, 17,7 mil. Estamos de volta a Frêmio Miguelinho, meu povo, em Pernambuco, num parque que já é parceiro aqui da Companhia há quatro anos. O Parque Boinelor tem à frente o Bil do Monza e o seu filho, Breno Santos, que com a ajuda da família e colaboradores, realizam uma das mais esperadas competições do esporte vaqueiro. Além da fantástica estrutura aqui do parque, meu povo, a boiada é o diferencial dessa vaquejada. Eu fui saber do Bil o que ele achou da festa aqui esse ano. Diga aí, macho. Nilson, eu agradeço muito você estar aqui presente com a gente aqui fazendo essa nossa corrida. E graças a Deus, estamos num horário nobre hoje, que é 11 horas da manhã. E vai começar agora a disputa do aspirante. O Breno falou para mim sobre a boiada aqui do parque. Onde você consegue uma boiada dessa, Breno, para fazer uma festa desse tamanho? Não é fácil falar, mas quando a pessoa quer a dedicação aumentando, você consegue. A vaqueirama que veio para cá sabe muito bem que é a recepção, a boiada, são características principais aqui dessa vaquejada do Parque Boinelor. Gostaram muito das duas tropas de elite que correram aqui. Tendo uma tropa na festa, do aspirante feito teve. Tendo uma tropa no sábado, do amador feito teve. Proporciona uma disputa em cada dia da vaquejada. Então, para o público que vem assistir, é bastante interessante. E para nós, competidores, é bom que nós temos uma premiação mais para disputar. E vai só vir somar para a vaquejada, vir melhorar. Vai trazer mais público para a vaquejada. E a vaquejada, eu acho que está no caminho certo. Eu estou de parabéns. Em termos de boiada, em termos de parque, de boas condutas dos promotores do evento, são as pessoas excelentes. E a gente não tem nada a reclamar da corrida de Vildo Mons aqui. O senhor Vildo Mons, ele está de parabéns porque a qualidade da boiada dele é espetacular. Então, ele tem melhorado muito com isso. E todo mundo que corre aqui sabe, assim como nós, nunca perde por causa da qualidade de boiada. Aquilo é extraordinário. Rapaz, Breno e Bill estão de parabéns pela excelente estrutura deles. É a pessoa que é bem recepcionada, boiada excelente, pista. Então, eles estão de parabéns pela organização. O Fábio Leal, do Portal Vaquejada, criador da Tropa de Elite, falou dos 10 anos do portal. De uma satisfação, Nilson, a gente está aqui hoje fechando os 10 anos do portal, comemorando em grande festa, em grande estilo, no grande parque, como o Parque Bonelore. Há 18 anos, no mês de julho, eu comecei a trabalhar em vaquejada. O portal, esse ano, está com essa festa dos 10 anos e o campeonato entra no quinto ano. A primeira Tropa de Elite foi na quarta-feira à noite, com a categoria aspirante. E a segunda tropa foi no sábado à noite, com a categoria amador. Você vai ficar sabendo agora como é que ficou o resultado dessas duas tropas. Os campeões da Tropa de Elite, categoria aspirante, foram Bebeto Xavier e Zé Boi, Parque Crede Deda, Arueiras, Paraíba. E na Tropa de Amadores, foi Pedro Militão e Bruno Silva, do Parque Emília Cavalcante, Jataúba, Pernambuco, os grandes campeões. Os campeões da Tropa Amadora conversaram aqui com a companhia. É, a vaquejada do Parque Bonelore, ela todo ano nos surpreende com uma boiada excelente, que o Bill do Monza coloca aí pra gente. É um parque super aconchegante, você pode ver aí nas imagens que você fez, três arquibancadas, camarote, camarote final da pista. Pois é, Nisso, eu não sei ainda me falar direito, que eu sou meio envergonhado, mas eu puxei meu par e eu ando com ele sempre. Ele não pôde estar aqui porque tinha um compromisso no final de semana, mas tá em casa, assistindo a gente, o tempo todo torcendo, ligando e tamo aqui por ele. Agora são os aspirantes que entram na disputa e tomam conta da festa. Em quinto lugar, Tesoura e Eriedson, de Surubim, Pernambuco. Aqui, Tesoura, vem se abraçando, trabalha na Tesoura, passa a volta da calma do Boi, está na pista, vai nascer, vai nascer, amo. Terceiro e quarto lugar, pra dupla, Daniel e Ivan, pai e filho, representando o Parque Araguaia, de Itacoaritiga do Norte, Pernambuco. Vai nascer na pista, vai no Boi, passa a volta da pista, vem se abraçando, vem aí, ó. Reservados os campeões, Galego da Banana e Adailton Paiva, do Aras Los Tordírios, São Vicente Ferrer, Pernambuco. Filho e pai nas cabeças, minha gente, Parque Araguaia, da Itacoaritiga do Norte, Pernambuco, Daniel e Ivan. Olha aí, minha gente, os campeões da categoria aspirante, vamos conversar aqui com a companhia do vaqueiro. Ser campeão do Parque aqui, Boa Neloro, com a minha felicidade, minha, do mundo. Uma boiada dessa, especial, junto do meu filho, que eu pego meus carros pra ele agora. Foi três corridas que eu vou todas ter, pra mim é emoção demais, demais, minha. Foi uma emoção muito grande, né, ao lado do meu pai, com a arte de bancada lotada. E agradecer ao meu pai, ao meu sou, que comprou esse carro para vir correr, e tá dando tudo certo aí. Daqui a pouco, tem disputa da categoria amadora. Agora você pode ter a genética do garanhão mais famoso das vaquejadas do Brasil. Roland Jack. Velocidade, força, agilidade e precisão. Adquira agora mesmo cobertura de Roland Jack pelo site www.parquemilane.com.br ou pelo telefone 8137216156. Roland Jack, genética de campeão. Um produto do Aras Milane, Caruaru, Pernambuco. Um produto do Aras Milane, Caruaru. Agora, assuma à disposição toda a qualidade da genética de um dos grandes garanhões da vaquejada. Talentos Bars, um verdadeiro destino de força, beleza e destreza. Adquira agora produtos do Aras MWM pelos telefones 8197581740 ou 8188424100. E todos vocês estão convidados para vir aqui, para conhecer o Aras MWM, para a gente sentar ali na varanda, para a gente conversar, para vocês escolherem os produtos que vocês querem, para vocês desfrutarem da beleza do Aras MWM e a nossa amizade está aberta para todos vocês. O Aras Pantanal apresenta Abstrato Roxo, um aproveitamento espetacular nas competições de vaquejada. Adquira agora a genética de um dos mais desejados garanhões da vaquejada pelo telefone 8788147337. Abstrato Roxo, um produto do Aras Pantanal. Salgueiro, Pernambuco. Com a roupa certa, você desperta a paixão. A Lê Modas, o maior espetáculo da sua vida é você bem vestida. A Lê Modas, moda para quem brilha. Parque das Feiras, quadra 34, loja 1, Toritama, Pernambuco. Força, pelagem, beleza, docilidade, genética única. Trazem seu pedigree, os mais consagrados produtores de vaquejada. Dom Roxão, é o único garanhão de vaquejada com dois títulos de campeão na ABQM. Dom Roxão, alojado no Aras, Prédio das Flores, Garanhuns, Pernambuco. Durante todo o tempo da vaquejada aqui no Parque Bolianora, o camarote estava assim, lotado. Gente de todo canto vindo prestigiar essa festa. E boa parte desse pessoal aqui, ô Nilson, manda um alô para mim no programa. Agora, eu vou mandar alô para muita gente seguramente. Mas você mandou sua foto para aparecer aqui na companhia? Se mandasse, macho. Assunta que a vaquerama agora que comanda o programa. A Eduarda mandou essa foto aí ao lado do pai, o Sr. Rogério, lá de Tomé Assu, no Pará. Esse nordestino arrochado aí, 110%. Sertanejo vaqueiro é o Gabriel Nascimento, da cidade de Engazeira, em Pernambuco. O galego vaqueiro mandou essa foto arretada aí lá de Guarambi, na Bahia. Gil Paulo Rocha e Emanuel Parambu são representantes do Parque João Rocha, em Caxias, no Maranhão. O Guammeida mandou foto montando o seu parceiro de vaquejada lá de Palmópolis, Minas Gerais. O Jean Costa, o nome é esse mesmo, né, macho? Mandou a foto de Caeté, na Bahia. Kércio e Jeiel são vaqueiros que representam Catu, também no estado baiano. Luvar Vaqueiro, que é meu colega radialista, apresenta o programa de vaquejada lá em Penalva, no Maranhão, mandou essa foto aí para o programa. Agora faltou você dizer que é tu na foto, né, macho? Pedro Parazinho representa o Parque Xodó, no Rio Grande do Norte. Só não sei se esse Parque Xodó é o de Santo Antônio do Salta Onça, ou sei lá, de Parazinho mesmo. Ronaldo Leandro, Neto Gago e Pedro da Gata são de Cedro, Pernambuco. Também não mandaram dizer quem é quem na foto. Esse caba aí é o Joaquim, que é futuro vaqueiro e doutor, representante do Aras Pantanal em Salgueiro, Pernambuco. É filho do meu amigo Enésio Neto. Esse cavalo que ele está montando é só o Abstrato Roxo, uma das grandes revelações da vaquejada. Está aí no rumo certo, seu caba. O cavalo é esse. Está vendo só? Continua mandando a sua foto. Quem sabe a semana que vem você aparece aqui no programa. Olha um recado importante para você. Você pode fazer um filme aí na vaquejada na sua cidade, na sua região. 30 segundos. Pega o celular, filma o parque, fala o nome do parque, fala o seu nome, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e manda para a gente. Ou pelo Facebook, ou pelo e-mail. Nosso e-mail é sidovaqueiro, arroba hotmail.com E a gente vai exibir aqui no programa. Mas atenção, hein? O vídeo não pode ter mais do que 30 segundos. Se você tiver criatividade, vai fazer um excelente filme e nós vamos passar aqui no programa. Vamos para uma disputa? Agora é a categoria amador que vai descer numa boiada. Ah, sem comentários. Assunto aí, mas eu... Já prontos para a disputa, os amadores se prepararam para derrubar bonito o boi na faixa. Mas a vaquejada não é só queda de boi não, minha gente. Tem também homenagens a vaqueiros que geralmente aniversariam dentro da própria competição. Não é isso mesmo, Rui? Quem está fazendo festa aqui? Meu parceiro, amigo e irmão que a vida me deu há uns 30 anos. Meu estereiro de hoje, Daíta. Um abraço, felicidade, saúde, sucesso. E Deus concede você assim. Um homem de bem, um homem de família e um grande amigo que a vaquejada tem. O Daíta é um cidadão, um homem de bem. Uma pessoa que eu admiro muito. Uma pessoa que era um irmão do TT. O TT se foi e ele ficou aqui. A Daíta, parabéns. Sou seu fã, cara. Parabéns ao Daíta. Quem aproveitou para agradecer o povo que foi lá para a festa de Paulo Afonso da Bahia foi o Antônio Neto. Diga aí, seu cabra. E agradecer a todos, realmente, porque, graças a Deus, a gente fica muito satisfeito porque a gente melhorou a qualidade e a estrutura. E o público e a vaqueirama realmente foi. Então, parabéns às pessoas que nos visitaram. Sim, senhor. O campeão do profissional lá de Paulo Afonso me chamou para fazer uma dedicatória. Vamos ouvir. Eu dedico a minha vitória de Paulo Afonso para o meu filho, para minha esposa e meus amigos. E muito obrigado para quem torce por mim. É isso aí, vaqueiro. Família em primeiro lugar. Eu conversei também com a Viviane Santos, que falou da nova casa do Garanhão Mister Sambádia. Nós fizemos uma negociação lá, Isaac, de dar continuidade ao Parque Araguaia. É um parque com muita estrutura e vamos promover aí uma etapa do Circuito PBB na terceira semana de julho. Outra parede, pai e filho, parceiros aqui da companhia, convidaram a vaqueirama para a festa que vai acontecer lá no Parque Aras RT. Representar um parque como o Aras RT para você é difícil? Pesa um pouco a camisa? Pesa um pouquinho porque é muita responsabilidade estar representando um parque de alta qualidade, como o do RT. Esse ano vai ter uma boiada móbral, branca. Ano passado não foi tão boa, mas esse ano que vai levar a boiada, meu pai. E nesse momento quero convidar a todos os vaqueiros, chefes de equipe, vaqueiros profissionais, amadores, públicos, de modo geral. Nós vamos fazer uma grande vaquejada, um grande show. Outros dois grandes parceiros da companhia do vaqueiro são Guilherme e João Galdino, que também falaram do que estão preparando para a grande vaquejada de Surubim, que esse ano completa 77 anos. O que é mais tradicional lá em Surubim? A vaquejada propriamente ou os shows que você e o João organizaram nesses últimos anos? Rapaz, tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil dizer, mas todos os dois são compatíveis. Tanto o show como a vaquejada, tá pegando uma tradição muito boa, graças a Deus. A gente já tá fechado, né? Com o Jorge Matheus, que é a atração principal. Ainda vai ter aviões, o Anjo utilizado, que foi uma sensação no Brasil, né? Com aquele programa da Rede Globo. Mano volta, que também é uma novidade, né? Na nossa região. Solteirões, que não poderia faltar, que é uma banda tipicamente de vaquejada. E o forró pegado. Vamos lá, Nilson. Agora é uma das categorias mais esperadas, uma das mais bonitas disputas. Curtam a disputa do Amador. Vem defendendo o título de campeão esse ano, já utilizou. Pedro Militão, trabalha o cavaleiro, já desce ele na calda do boi. Feita a volta, controlou. Tem Murilo. Aí vem Pedro Militão na calda do boi. Garoto, segura. Vai, Pedro Militão! Vem se apresentando na pista. Vem aí! Vem aí! O cavaleiro que volta, já utilizou o boi, para perder assim na calda do boi. Em Washington, vem Bruno Silva. Eduardo Vieira, trabalha na calda do boi. Cavaleiro vai descendo. Eduardo Vieira, trabalha. Segundo! Bem na pista, o Washington, que volta. Vem um Washington aí. Vem, o bicho pega lá. Vai, boi! Eduardo Vieira, já utilizou o garante assim. Ele na calda do boi. Já serve a calda do boi. Vem Rosinaldo Vieira. Em Ramos Neto, vai Eduardo Vieira. Na calda do boi. Já fez a volta. Segundo! Segundo! Aí vem Jorginaldo Vieira, que volta. Vem, Bruno. Vem, Ramos Neto. Paulinho volta, já o trezou. Paulinho, o trezou, já desce. Ele vai parar, não deixa passar. Aí, Paulinho, Raulzina, fraco, suíte, tri. É o Aras PFF, é a casa do Eternalize. Aí vai a Paraíba. Vai, Paulinho, na calda do boi. Receba a calda do boi. Vem Marcelo Vieira. Alô, Marcelo Vieira. Vai, Paulinho, na calda do boi. Já fez a volta, controlou. Segura é a Paraíba. Valeu, boi, para a Paraíba. Vem aí, Marcelo Vieira. Aí vem João Galdino Neto. João, trezou João Galdino Neto. A sangra meta, João Galdino. Já desce ele. Vai na calda do boi, João Galdino. Vai descendo. Vem, Fernando Santos. E a final é o João Galdino Neto. Segunda, Cavaleiro. Vai. O resultado final ficou assim. Primeiro lugar, João Galdino e Guilherme Galdino, do Parque J. Caldino, de Surubim, Pernambuco. Em segundo, Macarrão Vitio, também de Surubim, Pernambuco. Em terceiro, Bolachinha e Jerisson Borges, da Fazenda Bela Vista, de Feira Grande Alagoas. Em quarto, Tuta Rosal e Abailton Paiva, do Grupo Rosal, vitória de Santo Antão, Pernambuco. Em quinto, Clécio Alves e Neném Alves, de Garanhuns, Pernambuco. O campeão falou sobre essa grande festa. O Frei Miguelinho é vizinho de Surubim, né? Então, acho que nossa região toda aqui vive e respira vaquejada nisso. Já já, meu povo, tem os profissionais da pista aqui do Parque Boi Nelore. Na Caldino Boi, passou a volta, já controlou. Aí vem o garoto, agora vai com você. Vai com você, é pra fazer, valeu garoto. Valeu, amor. Aras Bom Pasto A Forragem Novo Horizonte chegou ao mercado pra facilitar a vida do criador. Forragem de milho, cultivada em lavoura ecologicamente correta e irrigada no sistema de gotejamento. Homem, economize tempo e dinheiro com a Forragem Novo Horizonte, que entrega aí na sua fazenda, pronta pro rebanho consumir. Já pro pequeno criador, a Forragem Novo Horizonte oferece produto embalado e compactado, já na medida certa e com longo prazo de validade. Forragem Novo Horizonte, a maneira mais econômica e prática pra engordar o seu rebanho. Anote o número, oito quatro, noventa e um quinze, meia sete, dezenove ou nove um dois um três oito oito dois. Ligue agora, macho. A vi. Aí vem o garoto, agora vai com você. Na calda do boi, passou a porta, já controlou. Vai com você, é pra fazer valer, garoto. Um lugar de muitos cenários, para relaxar e curtir a natureza. Na pousada da paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão. 3732-1574 Valeu, amor! Assunto da nossa agenda, que tem muita vaquejada boa, com cobertura aqui da sua companhia. Ó, e vai ter uma vaquejada primeira no Parque Paraíso, que fica no Distrito de Mundo Novo, município de Moreilândia, Pernambuco. Quem está convidando toda a vaquerama é seu Estenim Miranda. Fala aí, major. Quero convidar a vaquerama com a vaquejada, terceira semana de agosto, com 25 mil reais em prêmios. Essa é a premiação da vaquejada. E convido todos os vaqueiros de região e fora de região. A gente está lá de braço aberto, porteiro aberto, esperando todos os vaqueiros. O Parque Zezé Rocha em Lagarto, Sergipe, prepara a sua maior festa desde a sua inauguração há mais de 50 anos, meu povo. Será de 28 a 31 de agosto, com 205 mil reais em prêmios. Até Luan Santana vai, macho. Cheia jeito pra ir também, hein? Brejo Santo, no Ciará, prepara a sua grande festa do esporte nordestino. Vai ser quando, hein, Giovanni? Diga aí, macho. Último final de semana de agosto, Brejo Santo, Parque Zé Quim Chicota, 200 mil em prêmio. As bandas ninguém se fala. Zezé do Camargo, Mano Valta, Rei de Ouro. Só banda top. Recepção, excelente. Estou lá, aguardando todos vocês, Deus quiser. O Parque Roberta Urquiza faz sua festa vaqueira de 11 a 14 de setembro, com 120 mil reais em prêmios. Toda a cidade de Vitória, de Santo Antão, em Pernambuco, aguarda pra receber o Brasil da vaquejada em mais uma grande competição do esporte nordestino, meu povo. A mais antiga vaquejada do Brasil completa 77 anos e promete ser a maior da sua história, meu povo. Será no Parque J. Galdino, em Surubim, com total cobertura aqui da sua companhia do vaqueiro. O João Galdino, o Guilherme Galdino e o seu Dom Galdino vão receber o Brasil Vaqueiro de braços abertos. Você é convidado especial, viu? De 19 a 21 de setembro, o Parque Amarivaldo recebe a vaquerama em Petrolina, Pernambuco, pra disputa de 30 mil reais em prêmios. Dia 20, sábado, tem shows com Gabriel Diniz, Pablo e Toca do Vale. Bota na sua agenda, macho. Começa dia 19 de setembro, no Parque Amarivaldo, em Petrolina, Pernambuco. O Parque Araguaia, em Taquaritinga do Norte, recebe a vaquerama de 26 a 28 de setembro, pra sua competição vaqueira, meu povo. Serão 40 mil reais em prêmios e a cobertura completa da Companhia do Vaqueiro, com o apoio da Pousada da Paixão, Nirandins e Cerâmica Vasconcelos. A Associação Norte Rio Grandeste Criadores de Cavalos Quarto de Milha, a NQM, comemora 25 anos em outubro e prepara o maior leilão dos núcleos da BQM para animais de vaquejada. Será no dia 14 de outubro, no Parque Aristófanes Fernandes, em Parmamirim, no Rio Grande do Norte. Nós recebemos muitas boas notícias aqui nessa vaquejada. Uma delas é que o Romero Kiza já prepara a sua festa pra setembro. A vaquejada desse ano vai ser do dia 11 ao dia 14 de setembro, com 120 mil em prêmio, um carro pro amador e uma moto na cabeça pro aspirante e pro profissional uma tropa de elite. E uma inovação que eu tô fazendo é que na quinta-feira a gente vai ter lá um futebol na quinta-feira. Ó, daí Barros, falou da nova data da vaquejada lá do Parque Maria Diogo, em Garanhuns. A gente tá preparando, mudou a data, vamos anunciar aqui de primeira mão, vai ser a terceira semana de março, só o próximo ano. E ela vai fazer parte do circuito, a CQMPE. A pareia Carlos Sampaio e Gabriel Sampaio, pai e filho do grupo Cibentex, esperavam a disputa da categoria profissional. Até então, eram líderes do campeonato. E o assunto, minha gente, foi vaquejada, é claro. Desde cedo que costumei correr boi, desde novinho ia estar no sangue e não paro mais não. Então, todo final de semana é vaquejada, correndo, um bom demais. São 25 anos de vaquejada e hoje eu tô muito feliz, porque hoje eu sou o líder do Portal Vaquejada, equipe, cavalo de puxada, cavalo de esteira, vaqueiro. Tô liderando total o Portal Vaquejada. Entre tantas boas notícias que eu recebi aqui no Parque Boneloro, eu recebi uma notícia que eu não me agradei muito não. O meu amigo Bruno Brilhante, que monta o grande garanhão Biverdog, que tá fora do campeonato nacional do Portal Vaquejada. Diga pra nós, por que, macho, avi? É, o boi pesou no braço e o tendão do bíceps rompeu. Não tenho mais como correr esse ano, vou ser operado na próxima semana, pra que, se Deus quiser, em 2015, tá de volta, competindo no Biverdog, trazendo alegria. Tamo aqui na torcida forte pela recuperação do Bruno. Pra se fazer um grande evento de vaquejada, é necessário uma boa equipe, principalmente de profissionais, juízes, locutores, e aqui estão alguns dos meus colegas de trabalho na vaquejada. Tá aqui o Anchieta, o seu Zé, tá aqui o Carlinhos, o Ednei, que faz parte da técnica, mas estamos aqui também, o Elpídio, o Mailton, né, o Magno, tem também locutores, como o meu amigo Gilmar, locutor, o prefeito, locutor, Marcelo, locutor, grandes nomes da vaquejada, que a brilhantam, e credibilizam qualquer evento. E aí, Nilson, se ajeita aí, que agora vai começar a grande disputa do profissional. Em quinto lugar, Amir Xavier e Vanderi Xavier, do Parque Arthur Filho, Pilar Alagoas. Notamos aqui a corrida do Raulzinho e do Paulinho de Cuca, representando o Aras PFF de Capim, na Paraíba, que ficaram em quarto lugar. Em terceiro, Carlos Rodrigues e Cléssio Rodrigues, Parque Aras Milano e Caruaru, Pernambuco. Reservados os campeões, Renê Almeida e Gêneson Borges, do Parque Dois Irmãos, São Gonçalo, Bahia. E em primeiro lugar, com o título, Carlos Rodrigues e Cléssio Rodrigues, Parque Aras Milano e Caruaru, Pernambuco, com o Rolando Jecta do chão na pista. Os campeões, Carlão e Cléssio Rodrigues, conversaram com a gente. E correr com o Rolando Jecta já é bom, mas com o parque lotado, como esse aqui, fala sério, é melhor ainda, né? Melhor ainda, dá mais emoção. O povo gritando, a boiada boa, forte, dá mais emoção ainda. Correndo no Rolando Jecta, aí dá mais emoção. A gente tem que comemorar junto, eu e você que está aí em casa. Agradeço a todo mundo, como sempre, né Nilson? Obrigada a todos. E aqui o novo vaqueiro, começando na vaquejada com o pé direito, né? Ou com a mão. Com a mão direita. E esse vaqueiro aqui, seguramente, daqui a mais uns oito, nove anos, vai estar montado num dos grandes nomes, dos grandes garanjos do Parque Milano, né Zé? É, se Deus quiser, o meu trabalho, o meu trabalho, o trabalho da minha esposa e dos vaqueiros. E, se Deus quiser, vai ser muitas conquistas, tanto com o Carlão, como outras pessoas que viram aí também, né? Que tem vários cavalos lá. E, se Deus quiser, meu filho, quando vai ser um grande vaqueiro. Olha, parabéns pela espetacular vitória. Mil do Mons e o Breno agradeceram a todos que vieram para essa festa maravilhosa. Eu agradeço muito a vaquerama que está aqui de todo o Nordeste, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, enfim, no Brasil todo. Isso, para mim, é uma honra muito importante a gente estar aqui com essa turma, com dono de equipe, vaqueiro. Isso é muito importante para mim. Eu agradeço muito a todos que estão aqui. Isso é de coração e muito obrigado a todos. Eu agradeço de verdade a todos que vieram direto e indiretamente ao nosso parque. E convido para o próximo ano com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Boa sorte. Obrigado. Foi uma grande honra para a companhia do vaqueiro fazer parte dessa festa. Olha, ano que vem tem mais essa boiada extra, 110% aqui do Parque Bonelore. Você está convidado para os shows e é claro, eu vou estar aqui para fazer toda a cobertura para mostrar para todo o Brasil. Muito boa essa festa e não tem segredo para se fazer uma boa vaquejada. basta ter uma boa boiada, uma estrutura aceitável, ter uma boa recepção e uma premiação que atraia a vaqueirama para cá. E é fundamental hoje também que você faça parte de um circuito como o Campeonato Nacional Porta Vaquejada que é um dos melhores do Brasil, seguramente. Olha, semana que vem eu vou estar de volta na cidade de Bom Conselho. Vou convidar você para ir até lá e quero parabenizar meu amigo Bildo Bonza, meu amigo Breno Santos, que ano que vem eu vou estar aqui de volta e você é meu convidado, é nosso convidado para essa festa bonita aqui no Parque Bonelore. Até a próxima. Companhia do Vaqueiro, oferecimento Roland Jack, genética de campeão, um produto do Aras Milani. Nirandins, moda feminina para todo o Brasil. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. E Dom Rochão Eternally, DNA Absoluto na Vaquejada, linhagem única dos maiores produtores. para o Brasil. Música Música Obrigado.